o podcast tênis Brasil com José Newton Dalsin. Olá pessoal, antes de mais nada o podcast de tênis Brasil quer desejar a você e a sua família um grande dois mil e vinte cheio de realizações dentro e fora das quadras de tênis. Vamos torcer principalmente para que tenhamos uma grande temporada tenística com o sucesso dos brasileiros e com muita ação e muita emoção lá fora. E a nossa primeira entrevista de dois mil e vinte me parece já muito importante para você principalmente que é pai ou mãe de tenista juvenil aqui no Brasil. Falamos com Ricardo Pereira que foi um grande treinador aqui no Brasil e agora está radicado em Nova York fazendo um trabalho para o SAC. O SAC é uma high school, é um que seria aqui no Brasil o nosso segundo grau, que já está levando brasileiros para lá com bolsas de estudo para estudar, fazer um treinamento no tênis e já se adaptar a uma possível carreira universitária. É um caminho novo, diferente, muito promissor. Vamos então começar com o Ricardo para que você tenha todos os detalhes. Ricardo Pereira, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast, dando uma visão completamente diferente de um caminho a se seguir para o tênis brasileiro. Cara, você está lá desde setembro nos Estados Unidos, montando um esquema diferente, que não é um modelo que já existe, mas que está dando muito certo. Primeiro contar para a gente, para o pessoal em casa ter uma noção, a tua trajetória no tênis, né Ricardo? Nós conhecemos há muito, muito tempo, você tem uma trajetória gigantesca no tênis, aqui no Brasil e você acabou se mudando para lá. Então conta um pouquinho para a gente essa transição, a tua experiência aqui e a tua transição para lá. Então, eu era um, fui um jogador juvenil, eu diria entre os cinco melhores jogadores do Brasil até os 18 anos. Quando eu fui jogar o Orange Ball, alguns treinadores de universidades americanos acompanhavam esse torneio, fizeram uma proposta para eu estudar em algumas faculdades, né, com bolsa de estudo. Aí, depois que eu joguei alguns torneios juvenis na Europa, como Roland Garros e Wimbledon, eu decidi não ir para o profissional e lá atrás, né, quase 30 anos atrás, decidi fazer uma universidade nos Estados Unidos, especificamente no Concordia College de Nova York, onde eu me formei em administração de empresas e matemática. Morei oito anos lá, após meu oitavo ano, o presidente da sociedade de harmonia de tênis me fez uma proposta para voltar para o Brasil, para ser o primeiro Red Pro no Brasil. Voltei, trabalhei por oito anos no Harmonia como Red Pro lá, tinha doze professores, mais duzentos alunos por ano. No meu oitavo ano, o Leonardo Kirsch e o Tomás Bellucci, os pais vieram conversar comigo para eu sair do Harmonia e começar a treiná-los em alto rendimento, começando nos torneios juvenis. E com isso, eu fiquei quase seis anos trabalhando, né, três anos com o Tomás e quase seis anos com o Kirsch, onde nós, onde eu voltei a viajar novamente, aonde eu fui para os Grand Slans e após, assim, posso dizer até, tivemos ótimos resultados, o Kirsch se tornou o número seis do mundo, ganhando do Murray, ganhando do Cuevas, ganhando de grandes jogadores e o Tomás, não preciso dizer, acho que todo mundo já conhece a carreira dele. A partir disso, durante essa fase, eu também quis fazer pós-graduação na faculdade Getúlio Vargas, em administração de empresas, especificamente em esportes marketing. Fiz dois anos de pós-graduação, após isso trabalhei em outros clubes também, tênis clubes de São Caetano, e o ano passado recebi uma proposta para ir para os Estados Unidos, para desenvolver um programa de tênis no High School chamado Hulsac School, onde eu sou tênis director e também sou admissions, né? Eu trabalho, eu já me reúno com as famílias aqui no Brasil e já consigo definir tanto os valores de bolsa, como também dividir com eles um pouquinho mais como que é o programa de tênis lá. Na realidade, acho que o grande segredo desse momento é tentarmos unir a educação ao esporte e o menino também, ou estudante atleta, ele já poder até visualizar um futuro maior no tênis, se ele não se tornar um jogador profissional, ele sabe que tem quatro anos, né? Com bolsa de estudo em universidades americanas e ele podendo se formar lá com vinte e um, vinte e dois anos, se ele quiser voltar para o profissional, ele pode ter uma carreira brilhante, já muito mais maduro e muito mais seguro dessa decisão, ou se não, ele pode ter um primeiro ano de OPT, que ele pode trabalhar em empresas no próprio Estados Unidos e seguir uma carreira profissional, na minha opinião, brilhante também, bem mais maduro. Carlos, você está falando uma coisa bem interessante, porque aqui no Brasil nós estamos muito acostumados nesse nível, quer dizer, tudo se divulgou até hoje no tênis universitário, se formar aqui e tentar depois uma migração do tênis universitário, principalmente aquele pessoal que acaba não dando muito certo a carreira de tênis por aqui juvenil. O que você está fazendo é um degrau abaixo, você está entrando na high school, que seria o nosso segundo grau aqui, você tem uma carreira um ano abaixo. Quais são as vantagens disso? Isso, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque o modelo antigo que nós tínhamos aqui no Brasil, o garoto tentava jogar juvenil, alta performance, e aí se ele sentia que não ia mais conseguir jogar, colocava como plano B, C e para a faculdade americana, porém ele não estava preparado, não tinha nota, estava fora da escola por muito tempo, já estava desgastado, estava utilizando ir para a faculdade, ou seja, ia para faculdades não, primeiro não, boas faculdades, segundo nada de preparação. Quando ele vai para um high school, além de se preparar, melhorar a língua, conseguir melhorar o seu GPA, que são as notas do ensino médio, ensino fundamental e poder entender a cultura americana, a margem de risco é muito menor, e os coaches americanos de faculdade, eles vêm com bons olhos, os alunos que já estão no high school, primeiro porque eles estão olhando ele jogar, já estão monitorando eles por dois ou três anos, até conversando comigo ou com outros treinadores, que é o caso hoje também, que faz um excelente trabalho, que é o Jaime Onsins, nós conseguimos trocar as informações, existe um código de ética entre os treinadores, de passar realmente como o estudante atleta é, e assim, primeiro, eles vão para melhores universidades, com melhores programas esportivos e com ótimos programas acadêmicos, ou seja, a experiência que os pais e esses estudantes atletas vão ter, vão ser de muito mais sucesso do que o modelo que era feito há muitos anos atrás, por isso que o high school é um excelente caminho. Acho que antes de tudo, Ricardo, eu tenho que para os pais que estão ouvindo a gente aqui, é uma questão cultural, é mudar um pouco a cabeça, a forma com que até o sono americano em geral encara essa dependência muito grande da família, a gente vê muito isso no tênis, que o tenista juvenil depende da família e é muito amarrado a ela, e essa mudança até física, inclusive de lugar e principalmente de cultura, pode ser uma coisa extremamente diferente para a formação do jogador, eu acho que essa é uma coisa mais importante, até do que a gente falar em tênis, é falar em formação do indivíduo. Muito bem lembrado assim, dentro do programa esportivo e acadêmico, existem os trabalhos voluntários também, há três semanas atrás eu peguei os meus jogadores, meus estudantes atletas e eles foram para Albany dar comida para homeless, para pessoas de rua, porque para você, quando você está no high school, você tem que ter no mínimo 20 horas de trabalhos voluntários ajudando a comunidade, isso para você entrar numa faculdade, elas entendem e cobram esses trabalhos, e você não imagina, Zanito, quanto isso faz a criança amadurecer, vendo a carência, vendo a necessidade, o quanto você pode ajudar, isso seria um belo exemplo. Segundo, dentro do próprio high school, os estudantes, eles têm trabalhos lá dentro, então eles lavam louça, eles tem que arrumar o seu dorme, os seus dormitórios, após o treino eles recolhem bola, eles têm que às vezes limpar a quadra, então a gente coloca trabalhos para eles, para ajudar a comunidade, um senso de comunidade é muito mais envolvido nesses países do que aqui no Brasil, então além, como você mencionou, além do esporte, além da educação, nós temos esse esse desenvolvimento de noção de comunidade, saber se o papel está no chão, vai lá e tira o papel e joga no lixo, entendeu? Se sua roupa está no chão, vai lá e pega, não vai ter pai, não vai ter um empregado que vai fazer isso por você lá. E por fim, o que eu acho que é muito importante também é o lado da cultura, esse high school que eu estou agora, Roussac School, 40% são international students, na mesma idade dos nossos jogadores aqui no Brasil, e o melhor disso, de 32 países, então o estudante, ele vai conviver por um, dois ou três anos com outros estudantes de várias culturas, e ele vai entender que alguns hábitos comportamentais nossos são diferentes, que nós achamos que é normal, e quando você vê uma outra cultura e se adequando à cultura do próprio país, que é os Estados Unidos, você amadurece muito mais, você valoriza muito mais a sua família, você valoriza muito mais a sua comida, a sua roupa lavada, que lá não tem, eles têm que fazer isso, então, pra mim, e a independência que você tinha mencionado lá atrás, a proatividade, ninguém vai fazer por você, né, você tem que fazer, você vai fazer seu treino, você vai fazer, você vai tentar tirar boas notas, porque você tem uma meta, você quer ir pra uma boa faculdade, aqui, às vezes, o estudante, né, na parte acadêmica, se ele começa a jogar um pouquinho melhor tênis, a primeira coisa que ele vai chegar pro pai e falar, ó pai, tá muito difícil a escola, dá pra me pôr numa escola um pouquinho mais fácil, que eu preciso viajar, podemos fazer online, lá o inverso, se você tira nota ruim, você não joga, você não treina, se você comete erros fora da sala de aula, ou na sala de aula, você é punido, você não joga, você não treina, por melhor que você seja, você pode ser camisa 10 de um time, você pode ser número um do tênis, você não joga, e dependendo do ato que você fizer, você é expulso imediatamente, independente de quanto o seu pai pague, independente de quanto bom você é acadêmico ou esportivo, lá é duro, os processos são difíceis, nós temos que aprender os processos, não tem jeitinho, não tem corta-caminho, e pra você ser um profissional no tênis, caso ele, esses jogadores querem ser, não tem corta-caminho, precisa trabalhar muito duro, precisa ter disciplina, precisa ter respeito, e isso pra mim é o grande aprendizado de você poder estudar, não só no high school, como numa universidade americana. Pensando até bem no tênis, no exemplo do tênis, Ricardo, hoje nós temos, que é o modelo clássico brasileiro, é uma dependência técnico, jogador, técnico, pai, e a gente olhando lá pro modelo americano, isso é completamente diferente, né? Sim, sim, eu até tenho uma passagem, achei muito legal nas Olimpíadas, que eu vi uma atleta nossa dos saltos ornamentais, né, ela tinha ficado em 18º, e foram entrevistar ela, e ela começou a reclamar da estrutura do Brasil, da falta de apoio, da falta de centros de treinamento, e ao mesmo tempo, logo depois, foi entrevistar a medalhista olímpica, medalha de ouro, que ela, por sinal, ela fazia uma universidade nos Estados Unidos, e perguntaram pra ela sobre a medalha, ela falou que a medalha era importante, mas ela tava preocupada com que a semana seguinte ela tinha provas na faculdade, e que a medalha era legal tudo, mas não era tudo na vida dela, que ela sabia que ela precisava muito mais se graduar na faculdade do que a própria medalha olímpica. Por que que eu tô falando isso? A diferença de que nós passarmos a reclamar de estrutura, e em outros países ela tá preocupada com a educação, com a sua graduação, né? Então, e mais uma vez, isso não significa o alto rendimento. O alto rendimento, ele, na minha opinião, seria um resultado de todos esses componentes aí que nós estamos falando. Essa, pra mim, é a grande diferença dessa sua, da sua pergunta. Legal, e acho também bem importante sempre frisar isso, né? Ir aos Estados Unidos, seja no high school, seja no college, na universidade, você não encerra sua carreira de tênis, você pode continuar sua carreira esportiva. A grande vantagem é que você abre leque pra outras oportunidades. Sim, acho que temos exemplos incríveis no tênis de jogadores que, nas suas férias ou em semanas que ele dá pra jogar algum torneio, ele vai jogar o torneio, porque ele tá bem treinado, tá competindo em suas faculdades, mas quando eles vão jogar, eles conseguem ter excelente performance, e aí chega um ponto de decisão. Ocorreu uma final do Miami Open, o Kevin Anderson com o John Isner, dois atletas de universidade. Nessa mesma final, nas quartas de final, a Collins, ela tava numa faculdade e ela tinha que tomar uma decisão. Se ela ganhasse o jogo, ela tinha que decidir largar a faculdade ou largar o prize money dela, ou ir pro profissional e aí acabou. Ela tomou a decisão de ir profissional, porque ela fez semi, já tinha, acho que já tinha se metido no número 20 ou 30 do mundo, então eu sempre chamo isso, é a boa decisão, é uma decisão difícil, mas ali é uma decisão que você já tá trabalhando, você é 30 do mundo, já tá ganhando 500 mil dólares, 600 mil, até às vezes um milhão. Então, lembrando que você se gradua com 21 anos, você ainda é novo pro tênis. Hoje em dia, nós chamamos o pico de alta performance de um jogador, é 25, 26 anos, né? E a pressão é tirada porque você já tem o seu diploma. Se você não chega lá, não ganhar, não se tornar 10 do mundo, 20 do mundo, não tem problema, você, pelo menos você teve essa oportunidade, muito mais maduro, viveu essa experiência que é incrível, né? Dos grandes torneios, é uma experiência que eu recomendo a todos os estudantes, atletas, de ter esse sonho, porém, você tem, caso der alguma que errada, você tem o seu diploma, você pode trabalhar futuramente, você vai ter uma visão diferente de mercado. Então, como você tava me perguntando, você ir pro meu aniversário e não acabou a sua carreira esportiva. Pelo contrário, eu acho que é a grande vantagem de você se manter mais 4 anos no esporte. E com você se mantendo mais 4 anos, você vai estar desenvolvendo não só fisicamente, mas psicologicamente, pra poder tomar essa decisão de querer ir profissional. Então, eu não sou totalmente o contrário disso, achando que o cara tá indo pra faculdade americana, ele parou de jogar tênis. Que é o que eu te falei, era uma visão antiga, que o treinador tinha medo de perder o jogador e ficava colocando isso na cabeça do jogador. Ah, você tá indo pra lá, ele parou de jogar tênis, foi pros Estados Unidos. Não. Se você prepara bem, se ele estuda bem, se ele se torna um excelente, uma excelente pessoa, é ao contrário. Ele tem mais 4 anos de bolsa e a bolsa, eu falo, Zé Newton, são 60 mil dólares. Se você faz vezes 4, estamos falando de 240 mil dólares. Se você fizer 4 reais, estamos falando de 1 milhão. O cara tá te dando 1 milhão, pra você ter o seu diploma, pra você ter casa, comida, professores, viagens. Você viaja com avião, treino, 3, 4 horas de treino, roupa, tudo, tudo. E os caras tão te pagando pra isso. Como pode ser um fim de, como você pode dizer que não é um caminho excelente pra você poder continuar. Principalmente pro tênis feminino também. No Brasil, hoje, uma menina de 15, 16 anos, se ela não tá lá entre a 1, 2, 3, no Brasil, ela começa a parar. Porque tem a pressão da faculdade aqui, dos exames de final de ano. E a menina tem essa dúvida. Se ela vai jogar, se ela vai... E indo pra um high school ou indo pra uma faculdade americana, você tem mais 4, 5 anos unindo o esporte e a educação. Conta pra mim um pouquinho, Ricardo, da estrutura que você tem na Lusseca. Então, a nossa estrutura, nós temos 3 quadras descobertas. 3 quadras cobertas. O programa é o ano inteiro. Os nossos estudantes, eles estudam de manhã. Tem 4 períodos de classes. Aí tem o almoço. Tem o 5º período de classe. Acabou o 5º período, nós treinamos em torno de 2 horas, 3 horas, mais uma hora de física. Eles jantam. E à noite tem o study hall. Eles têm 2 horas pra eles se reunirem para estudarem revisão de lição de casa, estudar pra provas. E quando é o nosso season, nós viajamos pra jogar jogos. Nós viajamos pra jogar, às vezes, jogos fora do nosso high school. Às vezes, a gente tem como sede, a gente recebe outros high schools. Nós jogamos alguns torneios UTR perto da nossa estrutura. Por exemplo, nós estamos 2 horas e meia de Boston, 2 horas e meia de Nova York, 4 horas de Montreal. Então, existem muitos torneios. O US Open é 2 horas e meia. A USTA, que é dentro do complexo de US Open, a gente utiliza as quadras de tênis lá pra fazer jogos. Uma outra coisa muito legal, além da estrutura, eu faço visitações em universidades americanas. Há 4 semanas atrás, eu fui pra Harvard, eu fui pra MIT, eu fui pra Merrimack, eu fui pra uma divisão 2, fui pra uma divisão 3. Pra que os estudantes, eles vejam o que é uma divisão 2, entendam o que é uma divisão 1, entendam o que eles precisam fazer pra poder ter esse objetivo de, por exemplo, ir pra Harvard. E é possível. Nós temos hoje um menino, o Lucas Coelho, que está lá. Quando ele conversou com meus jogadores, ele mostrou que é super possível. E o caminho é exatamente o que nós estamos conversando agora, Zé Newton, é você se preparar, é você continuar estudando, é você fazer um essay, fazer uma redação contando a sua história, que é diferente. Não é só perfect grades, não é só as notas perfeitas que te faz ir pra Harvard. Pelo contrário, as notas perfeitas hoje estão acabando. O cara quer tudo AAA, mas não sabe lidar com problemas, não sabe o que quer cair, não sabe o que quer levantar, não sabe o que quer ganhar. Por isso que nós, esportistas, temos muito mais facilidade de estudar numa Harvard, se se preparar, do que o menino que só tira 10. Porque ele não tem a menor ideia de lidar com disciplina, com determinação, com foco, frustração, de resolver problemas. E o tenista, ele tem que saber lidar com o erro. O tenista, ele tem que saber consertar o erro imediatamente, senão ele não é todo dia. Então na hora que ele tem exatamente isso que nós estamos conversando agora, educação, cultura e mais tudo isso que eles realmente nós temos, e o brasileiro é incrivelmente bom nesse aspecto, ele vai ser um brilhante, não só estudante, como atleta e principalmente vai ser um grande profissional. Nós temos exemplos muito bons no Brasil, nós temos o Bruno Rosa, Bruno Semensato, o Lucas Coelho agora, temos o próprio Jorge Paulo Leman, tá aqui umas cinco fortunas do mundo, os caras mais ricos. Ele fez Harvard, ele jogava tênis, ele surfava e ele aproveitou isso pra se formar. Hoje o Jorge é um dos maiores doadores em Harvard. A quadra central é Jorge Paulo Leman. Por quê? Porque ele põe grana lá, porque ele viu que essas, que ajuda da parte acadêmica fez ele tornar um monstro na área, na parte corporativa. Então por isso que hoje eu tenho certeza absoluta de estar dividindo um pouquinho essas informações com você, porque eu vejo que pras famílias, quando eles ouvirem um pouquinho esse nosso bate-papo, eles vão entender que o tênis é um esporte bacana, que é legal eles ficarem mais tempo no tênis. É legal que essa pressão de ser número um. Não é esse o objetivo. O objetivo é você se tornar uma pessoa melhor. O objetivo é você respeitar os seus pais, respeitar os seus professores, respeitar os seus treinadores, que aí sim você vai ter sucesso. Ou respondendo a sua pergunta, ou virando um treinista profissional, ou virando um excepcional estudante, ou após isso virar um grande profissional na área que você se graduar. Na verdade é consequência, né Ricardo? É igual o ranking, né? É consequência do teu trabalho, e não é o contrário, né? Me conta um pouquinho a questão obviamente em casa, o pai deve estar perguntando, e o investimento disso? Como é que é alto? Como é que vocês trabalham isso lá na Rousseff? Um high school e até uma universidade americana, o valor anual com os dormitórios, com alimentação, com as viagens, com treinamento, elas saem em torno de 60 a 50 mil dólares por ano. Porém, existem as bolsas ou as necessidades financeiras da família, que é o Financial Aid. O que nós fazemos em Rousseff? Eu me reúno com as famílias, eu faço uma entrevista, um bate-papo muito parecido com o que a gente está tendo aqui, para conhecer o estudante atleta e conhecer os objetivos. Saber o que o pai tem, e também o quanto o pai não consegue, e quais são as necessidades que o pai tem. Com essa análise, eu entro em contato com a escola, né? Eu busco o máximo possível chegar perto do quanto investimento o pai pode ter. Tendo o sinal verde, tendo o ok da família, eu já consigo definir aqui no Brasil o quanto de, eu nem vou falar de bolsa de estudo, mas o quanto de ajuda, né? Para eles poderem pagar o high school, ou até mesmo futuramente poder encaminhá-los para uma universidade americana, eu também ajudo nisso, né? Eu converso com os treinadores, eu vejo, explico a situação tanto financeira quanto atlética e acadêmica do aluno, e com isso, às vezes, você pode ter 80% de bolsa, 70% de bolsa, 50%, eu tenho o caso, no meu caso, eu tive 100% de bolsa nos Estados Unidos. Então, isso depende muito de atleta a atleta. Eu diria que é quase um quebra-cabeça, né? Você vai juntando, poxa, ele é um brilhante estudante acadêmico, ele é um excelente jogador de tênis, a família não tem condições financeiras de pagar. Esse é um perfil que pode chegar próximo de um 100%, porque você sabe que você está ajudando um garoto, uma família, que vai, que merece. Não adianta você dar 100% para uma família que o pai mora em Miami, tem 5 carros, tem 4 carros, porque ele vai querer uma bolsa, mas, poxa, é muito melhor... Não vai valorizar mesmo. Não vai valorizar, exatamente. Então, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, isso vai depender muito de caso a caso, né? Por isso que eu falo assim, a preparação é tudo, como no tênis, né? Acho que quanto mais você prepara, melhor a sua chance. Eu digo sempre para os meus jogadores, você ganha o jogo, não no dia do jogo, você ganha meses antes, semanas antes. A mesma coisa se aplica agora, que é um momento diferente da minha vida. Você não vai ganhar uma bolsa 100% no dia. Você vai ganhar lá atrás dos seus 12, 13, 14, 15 anos, com o seu treinador, com sua família, com seus amigos, sendo um menino educado, tentando seguir, tendo a determinação. Então, o que eu posso dividir com você, assim, falando do financeiro, você consegue impactar agora. Se você tira uma nota ruim hoje, com 12, 13, você vai ter problema lá na frente comigo. Então, tire boas notas. Treine o melhor que você possa. Você não precisa ganhar o torneio lá no Nordeste. Não precisa ganhar. Eu não estou pedindo isso. Mas vai lá na escola, se você está em recuperação, não fica, porque esse GPA e essas notas vai valer dinheiro lá na frente. Se eu tenho um GPA alto, eu já aplico para 10, 20, 30% de uma bolsa. Estamos falando de 10, 20, 30 mil dólares. Se você... E outra coisa, não é ser campeão. Você precisa ser um cara de grupo. O coach valoriza muito isso. Você pode ser o camisa 10, você pode ser o melhor jogador. Se você não tem grupo, o cara não te quer mais. Agora, você pode ser o número 8. Você pode nem jogar. Mas se você está lá, carrega os Gatorades. Se é o primeiro a estar lá com o time. Se precisa treinar. Se precisa de alguém para lançar a bola. Às vezes, o cara dá um dinheiro para isso. E como isso falta do direito brasileiro. Exatamente isso. É isso que eu queria te dizer. Então, às vezes, para os pais que veem que seus filhos não são os melhores jogadores, mas têm esse perfil, quando você vai para os Estados Unidos e eles valorizam muito a meritocracia, eles valorizam a diferenciação, que nem eu te falei da redação lá de Harvard, é igualzinho o conceito. Quando você escrever sobre o seu histórico, você falar da sua família, falar o que você faz, se você já fez trabalhos voluntários, se você tem um sonho de fazer uma tese e não sei o que, eles vão apostar em você. Eles vão te dar dinheiro. Estão sendo muito real. Estou falando de dinheiro mesmo. Eles vão te dar. Se é 10 mil dólares, se é 20 mil dólares, 40 mil dólares, nós não vamos saber. Nós vamos saber assim. Trabalhe. Faça. E acredite. Que aí você vai ter. Não precisa ser o melhor jogador. Porque aqui a gente se baseia muito. O melhor jogador aqui é o que tem tudo. E o molequinho que não é tão bom, ele acha que ele é ruim. Mas, às vezes, não é. Esse garoto que é o que vai brilhar lá na frente. É que agora a gente não vê isso. Porque você vê, ah, o cara ganhou 12, 14 anos. Aí ele vai no clube achando que é o melhor. E o outro que não ganha, mas é um baita menino acadêmico, um baita menino com espírito de grupo e tal. Esse cara vai colher frutos, mas não agora. Infelizmente, ele vai colher lá com 19, 20 e depois disso. Por isso que, mais uma vez, o high school e a universidade, ela vai te mostrar isso. Você vai ter que enfrentar. Não tem como você fugir. Você vai enfrentar isso. Aqui dá para você enganar. Alguém vai fazer isso por você, se você não tiver. Lá, não tem como. Primeiro, você vai estar sozinho. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter treinador. Segundo, é uma outra cultura. Ninguém te entende. Primeiro, a língua, às vezes, é difícil. Você não vai entender uma piada. Você não vai entender o que o outro está falando. Então, você vai sofrer. Realmente, você vai sofrer. Você vai sentir saudade. Mas tudo isso te faz evoluir. Te faz se tornar uma pessoa melhor. E o esporte é uma ferramenta que vai te dar essas chances. Poxa, então usa o esporte. Usa o acadêmico. Não faça o inverso. Ah, não. Tem que decidir entre acadêmico e esporte. Não. Tem que ter os dois juntos. Senão, o preço vai ficar muito caro lá na frente. E os pais vão sentir. E o pai vai se cobrar muito por isso. E o pai vai ter raiva do esporte por isso. E vai ter raiva do treinador também. Porque nós, treinadores, temos que orientar os nossos jogadores a serem bons alunos. A serem educados. A entender que não pode jogar papel no chão. A entender que não pode jogar chiclete no chão. Que não pode jogar raquete no chão. Saber que não tem que isolar a bola. Entendeu? Isso aqui no Brasil. Me perdoe até falar, Zanito. Outros garotos acham até engraçado. Eles comentam isso de uma maneira até positiva. Entendeu? E é o inverso. Isso é uma vergonha. Entendeu? Se tem um coach de uma universidade, New High School, vendo isso, é o último moleque que ele vai querer pegar. Ele pode, de novo, mais uma vez, ser o número um do Brasil. Mas a hora que ele vê isso, fala, esse cara eu não quero ir para a faculdade. Eu não quero. Entendeu? Isso ocorre não só no tênis, tá? Futebol americano, beisebol, basquete. Esse é o perfil. Eles querem um jogador ou um estudante atleta que seja uma pessoa diferenciada. E, principalmente, a diversidade também. As faculdades, por nós sermos brasileiros e o High School, eles te dão uma grana a mais porque quanto mais países estiver na faculdade, sobe o nível dela. Então, para nós que somos International Studios, que somos estrangeiros, a gente já de saída já tem uma bolsa. Porque eles querem você. Um brasileiro que joga tênis, que tem boa nota, que tem sonhos, isso agrega para High School, isso agrega para a faculdade. Então, mais uma vez, por isso que é uma grande oportunidade para a gente. Por isso que o tênis é uma grande saída. Continue jogando, que lá na frente você vai ter retorno financeiro. Não é o inverso. Não é que você está pondo dinheiro. Você vai voltar tudo o que você pôs. É a chance do seu filho te retornar. Isso eu estou falando com 16, 17 anos. Entendeu? Pô. Ricardinho, para fechar, obviamente, como é que o pessoal faz para entrar em contato com você? Isso é importantíssimo. O pessoal aqui no Brasil tem contato direto com você. É você quem escolhe. É você quem conversa. É você quem direciona. Então, é um brasileiro de altíssimo nível indicando lá e trabalhando direto na USAC. Mas como é que o pessoal entra em contato com você? E quais os seus caminhos até para os próximos meses? Sim. Eu sou o ponto focal de USAC. Eu tenho meu telefone, tenho meu e-mail. Agora, nós estamos na Tênis Brasil. Temos na página home. Qualquer dúvida é só você clicar. Vai ter as informações também adicionais. Tem no meu WhatsApp. Tem no meu e-mail. Entre em contato comigo. Eu marco uma reunião para entender também. É muito importante eu entender os objetivos da família. Eu quero sentir dos filhos o quanto eles querem ir para lá ou não. Às vezes pode ser mais o pai que queira. Ou... Isso é importante eu entender. Porque eu não tenho... Eu não estou buscando quantidade. Eu quero realmente a qualidade do estudante atleta e da família. Que nós tomemos uma decisão junto. Então, o processo seria esse. Primeiro, entre em contato comigo. Tem o nosso site. Tem na Tênis Brasil também um belo anúncio. Ali você consegue pegar mais informações. Eu estando no Brasil ou não estando no Brasil. A gente pode fazer um Skype. Pode fazer um call. Eu passo as informações. Eu mando pelo WhatsApp também. Se houver um interesse. Se quiser ter um desenvolvimento. Você pode fazer o application. No site tem o Apply Now. Você já consegue imputar os seus dados ali. Caso não queira me ligar. Você colocando os seus dados lá. Eu pego no seu registro. Eu entro em contato também. E o importante, mais uma vez. Faça isso antecipadamente. Não espere para o último minuto. Porque quanto mais cedo a gente fizer esse contato. Eu consigo ajudar mais. Porque eu vou ter o meu número limite também. Eu não quero pegar mais alunos. Para manter a qualidade. Eu não quero perder a qualidade. Então, se houver algum interesse. Por favor, entre em contato comigo. Pode ver pelo próprio Tênis Brasil. Ou pelo site de Russa. Que a gente consegue dar continuidade. Ao processo de admissão. Do estudante atleta. É isso aí. Ricardo Pereira. Muito obrigado aqui. Por toda essa aula. Que você deu para a gente. Em relação ao futuro. Ou como encarar o futuro. Do tenista brasileiro. E muito sucesso para você lá. Obrigado. Mais uma vez é um prazer. Não é a primeira vez. A gente já conversou por algumas vezes. Já tivemos várias conversas boas. Agora eu fico feliz de dividir um pouquinho. Eu sei que é uma mudança de cultura aqui no Brasil. Eu sei que demora muito para a gente conseguir mudar. Acredito que esteja mudando. Eu acho que nós estamos evoluindo. Não em passadas largas. Mas estamos evoluindo um pouquinho. Nesse aspecto. Como acabei de mencionar. Nós temos hoje treinadores. Trabalhando nesse segmento de High School. Antes não existia isso. Para vocês verem o nível de comparação. Vou até, perdão, comparar. Mas você vê nos Estados Unidos. Investindo em grandes treinadores. Nosso treinador de Copa 10. Hoje é treinador de High School. Eu fui treinador de Copa Davis. Estou em High School também. Então para você ver. Onde eles já estão investindo. Eles já estão investindo em estudantes. Atletas de 13, 14, 15, 16, 17 anos. Por quê? Para ter melhores resultados lá na frente. Isso já é uma tendência mundial. Não só nos Estados Unidos. Mas todo mundo vê que o intercâmbio é muito positivo para o desenvolvimento de um atleta e de um estudante. Então, mais uma vez, obrigado aí. E vamos falar mais para frente também. É isso aí, pessoal. Espero que essa entrevista aí tenha ajudado muito vocês a abrir a mente para um novo caminho, uma nova oportunidade. Reforçando apenas, o contato com Ricardo Pereira pode ser feito pelo WhatsApp 11 997 87 07 49 ou pelo e-mail dele rr de Ricardo rpereira arroba russac.org. russac, h de hotel, o de ovo, o de ovo, s de sapo, a de amor, c de cachorro.org. Então, esse é o e-mail, ricardo perreira arroba russac.org. E, obviamente, russac.org é o site da escola que você pode obter todos os detalhes. Um grande abraço para vocês. Novamente, um grande 2020. Semana que vem estamos aqui com mais um grande tema no podcast de Tênis Brasil. Forte abraço, pessoal. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalsim.